Fala galera, Caciu de canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Builderall 2022 Houve várias atualizações e eu vou atualizar vocês sobre essa plataforma de multi ferramentas Roda a vinheta! Eu sempre via esses vídeos do YouTube e achava realmente muito chato Até que um dia, por pura curiosidade, eu cliquei no link e fui parar em um curso que mudou totalmente a minha vida Faça você também alguma coisa e mude os seus resultados Clique no link da descrição abaixo ou no primeiro comentário e saiba mais Fala aí, meu nome é Kennedy Tomé, seja bem-vindo ao canal Kennedy Digital E nesse vídeo nós vamos falar sobre a Builderall Eu já estudei bastante a plataforma, inclusive trabalhei com a plataforma no modelo antigo É uma plataforma que já tem bastante tempo Só que em 2022, agora na verdade em outubro de 2021 para agora, 2022 Ela passou por uma atualização muito brusca E isso fez com que devido toda a minha estrutura de marketing, de site estar dentro da Builderall Eu tomei a decisão de migrar de uma conta antiga para essa conta do modelo novo E para isso eu vou mostrar para vocês aí vários detalhes dessa plataforma que é multi-ferramenta Nela você consegue fazer pontos específicos Por exemplo, e-mail marketing, funil de vendas Você consegue colocar e hospedar o seu curso ali dentro, criando área de membros Fazer e-commerce, auto-responder de vários tipos de redes sociais e WhatsApp E ainda por cima, toda a estrutura de sites Então, dentro da Builderall você consegue fazer tudo Você que trabalha com marketing digital, com a internet, enfim Você vai conseguir fazer tudo Então nesse vídeo em específico eu quero aqui validar a minha experiência com a Builderall Uma experiência muito saudável Eu gosto muito de trabalhar com ela Embora toda ferramenta, todo domínio, toda hospedagem Tudo que você trabalha na internet tenha os seus defeitos Como tudo na vida Só que pensando numa estrutura única, com multi-ferramentas A Builderall realmente tem agradado muito aqui no meu trabalho O site sempre está aí funcionando, as coisas funcionando, tudo certinho Fora que de 2021 para 2022 eles melhoraram bastante Então nesse vídeo eu quero falar para você, sim, eu compraria a Builderall 2022 A atualização E a anterior, mesmo com o formato antigo, mais arcaico Atendia muito bem Inclusive tinha alguns bônus que agora de 2022 não tem Eu vou mostrar isso para você na tela E falando sobre preço, você pode comprar ela por R$ 49,90 Por R$ 99,90 e por R$ 150,00 R$ 149,90 Tem um outro plano que é um plano que você meio que se torna sócio Alguma coisa assim, sabe? Que você tem na hora do fechamento dá R$ 1.000,00 E você paga R$ 150,00 por mês Mas você recebe vários outros bônus Só que a que eu uso e a que eu recomendo É o plano de R$ 150,00 Porque ele tem várias funcionalidades, total Muito domínio, muito subdomínio E isso é muito importante para quem tem várias estruturas Para trabalhar com o marketing digital Então agora nós vamos transitar aí Vocês vão ver menorzinho aí Agora vê a tela do meu computador Tá certo? Nós vamos entrar aqui na Builderall Vamos entrar juntos Então essa é a plataforma E para você entender aí sobre os planos Eu vou pesquisar aí junto com você agora Builderall Planos E você vai entender mais ou menos Aí o que eu expliquei aqui Sem mostrar a tela do computador Você digitando planos aí Você vai cair nessa tela R$ 49,90 Onde você tem só o Cheetah O Cheetah é uma plataforma Onde você vai colocar uma conexão de domínio E três subdomínios Vai ter 2.000 leads Para poder cadastrar no seu funil de vendas E uma memória em disco rígido de 2 GB O Marketer É um pacote um pouco mais avantajado Você tem mais espaço no disco Você tem leads no funil de vendas No funil de captação de lead Você tem ilimitado Cinco domínios Três domínios E cinco subdomínios E aí vem o prêmio Que é o que eu te recomendei Por R$ 150 Para entrar no programa de afiliados E você também ganhar comissão Por recomendar a Builderall Você precisa entrar com o link de indicação Você não pode contratar direto E aí Porque senão depois vai ter que cadastrar Fazer todo um processo de afiliação Quando você compra por um link afiliado Automaticamente Você já pode recomendar a Builderall Recebe o seu link E consequentemente As pessoas fechando Você tem aí A sua comissão Para isso Eu estou deixando aqui na descrição Independente do plano que você compre Eu recomendo de R$ 150 Mas independente do qual você queira comprar Ou pode comprar Você compra com o link Que está aqui na descrição O primeiro link aqui da descrição É para você se afiliar Aí a Builderall Comprando o seu pacote Qualquer um deles vai estar disponível E você já também vira afiliado E começa aí A ter uma renda extra Com essa parada da Builderall Porque quem trabalha na internet Está sempre comprando ferramenta Imagina você comprar Numa plataforma só Isso daí Então nós vamos entrar aqui Na Builderall E nós vamos fazer login Eu tenho uma conta nova Que eu acabei de fazer Então ela está uma conta zerada E eu vou entrar aí com vocês Então pronto Quando você loga Essa é a primeira tela Que você vê Se a gente clicar aqui Na logomarca da Builderall Automaticamente É essa página inicial E quando você quer começar Qualquer coisa Para você ter uma ideia Eu vou mostrar para vocês aqui A aba aplicativos E essa é a quantidade De ferramentas que você tem É óbvio que nesse vídeo Não dá para falar de todas Mas elas estão falando aí Dos construtores E-mail engajamento Designer vídeo Outros e os domínios Então pessoal Estando aqui É a parte de afiliados Uma plataforma Que vai dar todas as informações De quem comprou a Builderall Pelo seu link Qual que é o valor de ganho Quanto que está liberado o saque E eu vou tratar isso com vocês Tudo aqui Como fazer o passo a passo Direitinho Para você Ter uma experiência Muito positiva Com a Builderall E ganhar uma renda extra Com ela Então eu vou estar deixando aí Aqui ó No final dessa página Tem o link de afiliado Que eu vou deixar para você Com você na descrição Clica e faz a sua compra E qualquer dúvida Coloca nos comentários Que eu vou te ajudar Se está fazendo sentido Para você Já deixa o like Aqui nesse vídeo Que é muito importante Tá certo? Se inscreva aqui no canal E ative o sininho Das notificações Para todo o conteúdo Relacionado à Builderall Para você ser avisado Que a gente está falando Sobre ela Tá? Então falando aí Da Builderall É uma experiência Muito positiva É muito aplicativo Falando dos construtores Nós temos Construtor de funil Você vai ter um funil Que você vai mostrar E captar leads E você já pode Vincular aquilo Com uma ferramenta De e-mail marketing Que é a Made in Boss Onde você cria Os seus e-mails E já manda esses e-mails Tudo para o pessoal Aí na sequência Seguindo uma estratégia De e-mail marketing Aí para você Fazer suas vendas Você tem o chat builder Construtor de webinar O E-Link O criador de aplicativos Criador de diretório O app de agendamento Wordpress Que é aqui Que faz os sites Tá? Eu vou fazer um vídeo Só específico Falando sobre isso Vai ser o próximo vídeo Aqui da série Da Builderall E o e-commerce Que é onde você Cria uma loja online E-mail marketing E-mail e engajamento Tem o Builderall Zap Para auto-mensagens De WhatsApp E tudo mais Mail in Boss WhatsApp Lounge Manager Mail in Boss E-mail personalizado Message chatbot Poup-up de prova social Website chatbot App de notificações De navegador Telegram Envio de SMS CRM Gerador de script E um construtor de quiz No design tem Criador de revista digital Mockup Studio 3D Photoshop Foto Editor Studio Criador de funil de vídeo Builderall Video Hosting E o recurso de design E aqui tem os outros Incultador É umas ferramentas Que você pode utilizar Tá certo? Então são muitas ferramentas Fora que aqui Quando você entra Aqui em iniciar projeto Olha essa aba Que interessante Aqui tem os meus projetos Recentes Que é algumas coisas Que eu já fiz Pra testar Eu já fiz Dois testes de cheat De sites Que eu tô fazendo Pra trabalhar Como afiliado E aqui Observe Iniciar um projeto Criar um site Criar uma loja física Criar um webinar Criar uma página De vendas No checkout Ou seja Uma página de venda Pra fazer checkout Você pode construir Sua estrutura de curso E criar um site Com área de membros Então aqui nessa parada Você vai conseguir Criar o seu curso Por o seu curso Por os módulos E vender isso aqui Pela Builderall Colocando ali O pessoal Pra comprar o curso Pela sua estrutura Própria da Builderall Se você está dependendo De Hotmart Edu, Monetize E as plataformas Que existem aí Seria uma plataforma Independente Tá certo? Eu espero que Esse vídeo possa te ajudar De alguma forma E que você tenha entendido Builderall de fato É uma plataforma De multi ferramenta Aonde você vai conseguir Inclusive Colocar o seu curso E tudo mais Voltando a câmera Aqui com você E aí Fica a minha recomendação Como eu te disse O link Pra você ser Também afiliado E comprar o seu pacote Tá aqui na descrição E pra ajudar o canal Dá essa força Eu te ajudo Trazendo informações Te ensinando passo a passo Eu estudo muito Pra mostrar isso aqui Pra você E pra isso Eu peço uma contribuição Da sua parte Que é Contratando a ferramenta Aqui pelo meu link De afiliado Que eu tô deixando Na descrição Então clica ali Verifica o melhor pacote Pra você E seja feliz E coloca as suas dúvidas Aqui no comentário Que eu vou ter prazer De te atender E te ajudar Com essa ferramenta Maravilhosa Que eu super recomendo Já se inscreve no canal Deixa seu like Ative o sininho Das notificações Você ser notificado Todas as vezes Que eu colocar um vídeo Aqui da Builderall Ou outros conteúdos Lembrando que o nosso canal É de marketing digital E renda extra E também Tem o link Aqui na descrição Das minhas mentorias Caso você precise Eu tô à disposição Pra te auxiliar E te servir Tá certo? Um beijo no seu coração Até o nosso próximo vídeo Jesus te ama E eu também Tchau, tchau Fui Tchau, tchau